A CIDADE NO BRASIL 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 TINHA UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA NUNCA ME ESQUECEREI DESSE ACONTECIMENTO NA VIDA DE MINHAS RETINAS TÃO FATIGADAS NUNCA ME ESQUECEREI QUE NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA TINHA UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA É DO LIVRE ALGUMA POESIA DE 1930, NÉ? ESSE TEM ALGUMA REFERÊNCIA ESPECIAL A ESSA PEDRA? O Drummond, em uma das suas últimas entrevistas Ele falou o seguinte que a intenção dele quando ele criou este poema ele queria criar um poema chato e repetitivo ele não achou que ia causar tanta polêmica, né? Cada um decidiu de uma maneira diferente mas a intenção dele era simplesmente um poema chato e repetitivo aí vem vários grupos de escola e fala o seguinte de tão chato e repetitivo que o poema é ele tem como não memorizar é fácil memorizar porque ele é muito chato e muito repetitivo a cronologia de mais alguns acontecimentos alguns livros é predicatório nós temos as três recomendações da mãe de Drummond essas três recomendações depois do falecimento de Drummond a família foi lá na carteira de Drummond e achou esse papelzinho dobrado na carteira de Drummond porque Drummond carregou a vida inteira as três recomendações da mãe dele, né? e essa letra é do próprio Drummond a primeira da ordem de ninguém a primeira compadeça de sempre dos pobres e a terceira cala-te aos defeitos dos outros ele que arregou esse papelzinho a vida toda, né? ah tá cala-te aos defeitos dos outros é mais difícil, né? é mais difícil e aqui nessa sala vermelha tudo isso tudo isso que está nessa sala vermelha está no apartamento de Drummond Rio de Janeiro porém essa escola é só uma cópia, né? a original está com Pedro Augusto Pedro Augusto é quem? o Neto Castura de Drummond ah tá ele tem o direito autorário de Drummond o Drummond ele fez Neto esse bebezinho aqui é o Neto mais velho de Drummond é o Pablo Manuel ele nasceu ele nasceu em 1950, né? e o Pedro Augusto é o Neto de Drummond, né? e tem o Luís Malvício também essa era uma cópia da vida verdigna nessa época existia o Pico do Cauê ali e eles foram aonde? aqui em Rio de Janeiro esse Pico do Cauê é o que? é onde a gente retira o minério? é, é você subiu até o Condeiro? sim, aqui você subiu até o Condeiro? você subiu até o Condeiro? sim, sim então antes era pelo Pico do Cauê mas aqui é lá do outro lado, né? tá, subindo aqui no Condeiro eu estava com o Condeiro em cima aqui é o Condeiro antes existia o Pico hoje ficou uma tábuna de mais de 500 metros antigamente tinha 300 metros de altitude ele era o segundo maior no Brasil hoje é a segunda maior catéria do mundo mas onde é que é essa catéria? a gente olhando ali embaixo onde está o é o buraco, né? o Pico do Condeiro sentiu o buraco nessa vez ele mandou até ele ver ah, tá nitidamente, né? aí ele tirou o que? tirou o minério, né? tirou o minério, né? tirou o minério, né? tem aquele poema maior, tem o Dúmeres o Dumont fala um pouquinho da indignação dele, né? com a Ana Váceme que tirou a riqueza, levou o coração é bom, dá certo aí aqui nós temos a filha do Dumont a Ana Váceme e o esposo Manu ah, tá o Dumont, a Ana Váceme e os irmãos a volta é essa ah, tá essas duas fotos a Ana Váceme a filha do Dumont ela faleceu dia 5 de agosto de 1987 aos 59 anos de câncer aí dois dias após o falecimento da Maria de Riqueza foi a vez do Dumont o Dumont faleceu então com a data certa? é o Dumont faleceu dia 7 de agosto de 1987 foi 87, né? os dois foram no mesmo mês e no mesmo ano aí o Dumont foi em 1994 ela faleceu em 94 anos os três foram executados no mesmo cúmulo e o cemitério São Paulo Batista e o Rio aqui é o Dumont tem a Maria de Riqueza com a criança o avô de Dumont nós todos vamos o Dumont e alguns amigos escritores tá aqui e o Manuel Bandeira o Dumont e a Maria de Riqueza na noite de autógrafo ela também é escritora é a tarde aqui nós temos a Maria de Riqueza o Dumont a Rua da Bahia em Belo Horizonte o Dumont morou na Rua da Bahia na época do Conjunto e o Dumont com mais alguns amigos da família e aqui nós temos essa máquina ela foi usada nos últimos décadas de vida de Dumont o Dumont tem duas máquinas em toda a sua vida essa carta foi escrita pelo próprio Dumont porém é uma cópia, né? e aqui nós temos esse quadro ele foi feito no ano que Dumont faleceu em 1987 ele é original ele foi feito com a Bíblia de Dumont e o Dumont e o Dumont o artista, né? sim e o Dumont e o Dumont e o Dumont ele tem até o ouro dele em Minerologia na Rua da Bahia em Belo Horizonte, né? o Dumont o Dumont e o Dumont E a honra da santa e filha, A honra da senha, e a honra, E a honra da santa e filha. E a honra da santa e filha, E a honra da santa e filha, E a honra da santa e filha, E a honra da santa e filha.